Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui para gravar o meu último dia de aula, a minha despedida das minhas amigas, as minhas parceirinhas de todo o ano e eu vou gravar tudinho para vocês, eu vou levar meu celular para a escola e eu vou mostrar tudinho, só que como hoje tem prova, eu não vou gravar na hora da prova mas sim no recreio e na saída, eu vou gravar bastante para vocês, tá bom? Então já vai deixando seu like, se inscrever no meu canal caso você não seja inscrito e também não esqueça de ativar o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade que está super legal Então bora lá! Galerinha, então, hoje é o meu último dia de aula e eu estou gravando para vocês porque como tem o vídeo que está aqui em cima de cartas que eu já falei eu não vou conseguir, eu vou me mudar e eu não vou ver mais elas, igual a gente sempre se vê, né, todo dia na escola então por isso que eu estou querendo gravar para vocês, para ter um videozinho de recordação toda vez que eu olho no meu canal tem um videozinho de recordação e eu também vou tirar várias fotinhos com elas, para ficar tudo de recordação Então, teve a festa de despedida da escola mas isso foi antes das provas, foi na quinta e na sexta já teve as provas porque vai ter a recuperação e as férias, então a tia botou antes das provas E a gente também gravou e a mamãe vai botar na edição para vocês assistirem um pouquinho como é que foi porque foi super divertido, as mães fizeram brincadeiras, os filhos, a gente, né, fez brincadeira Então, hoje vai ser um dia muito, muito, muito especial que vai ser o último dia que a gente vai se ver mas a nossa amizade sempre vai continuar Então, um beijinho para vocês, meninas, adoro vocês Galerinha, então, eu estou aqui na escola, a gente não está no intervalo mas parece que estamos no intervalo porque estão na zona, a escola Então, galerinha, é o seguinte Eu queria tentar continuar a escola, mas não vai dar certo Galerinha, na hora do recreio eu vou mostrar a noite para vocês que a gente vai brincar um pouquinho Então, depois Depois eu mostro para vocês Gente, ai Yasmin, vem cá Ai Yasmin, é a única que está quieta Galerinha, agora a gente está aqui Olha a moeba É só 2,52 E a gente está fazendo a sua Eu trouxe a minha moeba para cá Não mostra porque ainda não tem vídeo no canal E eu trouxe a minha moeba para cá E a gente teve uma coisa para cada um para o testão da moeba, né Yasmin? Agora sou eu É, agora o Arthur está indo E o Arthur, ele foi o último da fila Agora tem que chamar o Mateus 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 A moeba, isso é a moeba Isso é a moeba Gente, para que a fila? Você tem uma foto de prontas Vai ser a moeba de toda Então, você está chamando, eu vou te chegar aqui Galera, agora a gente está aqui no recreio Comemos bastante Oi Carla, grava de novo, eu vou dar o dedo na boca Ei galera, a gente está aqui no recreio Que horas são? 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 Calma aí Os 15h03 Três e três Três e quinze Três e cinco Faltam 15 minutos Três e treze E galerinha, a gente sai do recreio, o recreio acaba às três e meia É muito triste, sim, é triste, mas tudo bem É muito triste, sim, é triste, mas tudo bem É muito triste, mas tudo bem Então galerinha, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se gostaram desse like, se inscrevam no meu canal E também não se esqueça de me seguir no chat, se inscrevam no início do vídeo na caixa de vídeos Tchau 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 Se vocês não são inscritos nos meus canais, clique nas fotos para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau